Ah, é ele porra, alô piranhada Não conhece, vai conhecer, é o Souza original É isso, é só cachorrada Toma xereco, toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco, toma xereco Você toma de lado, toma de quarto Você vem por cima, vem de pé na verda Toma xereco, toma xereco Você toma de lado, toma de quarto Você vem por cima, vem de pé na verda Toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco Tu quer agondicionado ou vai no ventilado? Hoje você tá fudida, tu vai fudendo o carro Tu quer agondicionado ou vai no ventilado? Tu quer agondicionado ou vai no ventilado? Hoje você tá fudida, tu vai fudendo o carro É ele porra Alô piranhada Não conhece, vai conhecer, é o Souza original É isso, é só cachorrada Toma xereco, toma xereco, toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco, toma xereco, toma xereco, toma xereco, toma xereco Você toma de lado, toma de quatro, você vem por cima, vem de pena aberta Toma xereco, toma xereco, toma xereco, toma xereco Toma xereco, toma xereco, toma xereco Você toma xereco, toma xereco, você vem por cima, vem de pena aberta Tu quer acondicionado ou vai no ventilado? Hoje você tá fudida, tu vai fudendo o carro Tu quer acondicionado ou vai no ventilado? Tu quer acondicionado ou vai no ventilado? Hoje você tá fudida, tu vai fudendo o carro